Música Larga-me ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero lhe mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar E viver, amar De que valhas luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar a sombra de uma árvore Ouvindo pássaros cantar Cantar, amar Música 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 Boa noite! Tudo bem gente? Tudo bem! Legal né? Ficou um tempinho fora aí Tá voltando ao normal as coisas, né Lucie? Sim Tudo de ordem com vocês Estamos fazendo hoje a live de número 22 Que legal! O Carlos me deu, acabei de perguntar pra ele Já pra não lembrar O Carlos já tá aí então, Carlos? Tudo bem? Vai falando aí Lucie, tudo bem com você também? A Ana Regina Purgata, a Sônia Valerini, o Cardi Dini, né? O Fred Bello Então vamos lá Lucie, quando você fala a pessoa eu quero falar dela, né? Ana Regina Purgata, Ana Pucano, né? Mole Sorocaba, tudo bem Ana? Tudo bem? Eu conheço a Regina, né? Cresci com a Regina Purgata, é irmã do Marinho, da Vera, né? Quem mais? Tem um monte de gente, olha o Edson Polidoro, você falou a Sônia Regina Valerini Oi Sônia, tudo bem, você tá indo em Goiás, né? Legal, obrigado por estar assistindo, curtindo O Edson também, né? O Edson Polidoro já pediu pizza O Edson Polidoro já pediu pizza, que legal de volta aqui, né gente? Muito bom A Juliana Polidoro também, já Oi Juliana, tudo bem aqui de Valinhos? O Edson e a Juliana de Valinhenses É, vamos lá O Shell O Shell, meu grande amigo de Valinhos, né? Um dos caras que primeiro recepcionou quando eu cheguei em Valinhos Ele, o Capô O Espanholeto Vamos lá Sueli Saqueto Sueli Saqueto Santa Bárbara Ah Sueli Coleco do Bradesco A Sônia, eu já falei O Ferbello Oi Ferbello, que legal O Edinho Garcia O Edinho Garcia, tava sumido, meu velho Que legal, hein? A Banda A Banda A Banda de Santa Catarina A Banda, nossa prima de Santa Catarina Que legal A Meire A Meire A Meire A Meire, a nossa Meire A nossa Meire A Banda Pode já anotar Mandando aí pra Lucie Pra nós cantarmos um parabéns pros aniversariãs, hein? O Tino tá falando de você colocar só na caixa Grande não Grande não A Roberta Suave lá de Rio das Pedras Só na caixa A gente vai falar de todo mundo Só na caixa A Dio que você também tem Não estou disposto a esquecer seu gosto de vez E acho que é tão novo lá Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Aliás, hoje é um dia que a gente poderia estar na casa Vindo vocês fazendo a live É só escrever e falar Eu quero na próxima vez que nós vamos Faz quase um mês Mas nós não paramos Nós estamos ensaiando Que eu montei o nosso status acústico Queríamos fazer a live Da status acústico com vocês E shows Não sei ainda como é que vai estar Porque o pessoal não pode Muita coisa, eu não vou fazer shows em barzinho Mais jantares Vamos lá A Milton Marcos Barbosa Está assistindo A Milton Marcos Barbosa Escreve aí de onde você é Aliás, vamos para vocês Escreve a mão da cidade A Valéria Sivinho está assistindo A Valéria é minha prima A Valéria é minha prima Começando a extrair peso hoje também A Bandinha lá dos Estados Unidos Falou, voltei Oi Bandinha Catrona, mulher de Vigar Lá dos Estados Unidos Como que é a mesma nome Do estado dela lá? Flórida Flórida Que legal, Bandinha Dá um beijo no Vigar Que eu sei que ele está do teu lado aí A nossa prima Banda E o Adilson de Santa Catarina São José de Santa Catarina Logo nós vamos aí Já se safaram da Covid Graças a Deus Pegaram a Covid e se safaram Nossa, por Deus Que graças a Deus O Hamilton ali nas pedras O Hamilton, né? Olha o Rio das Pedras Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sendo cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio ao caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer, sua ilusão Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda O quintal e uma janela Para ver o sol nascer As pessoas eram lindas naquela época Não, gente? Ou entrou? Mas já perdeu um monte de gente Pessoal, infelizmente mais uma vez Caiu aqui a nossa conexão Mas volta, volta Não desista não Cai e volta agora Vamos continuar Passa o telefone E você já não entende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Aí lá ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado Se encontrando e eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vimos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vimos de amor Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado E veio a noite namorado Se encontrando e eu estava só Vai Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vimos de amor Vimos de amor Na, na, na 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 Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Não tem nada só, quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê De repente ficou frio e eu não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado, cadê as coisas do meu pai I don't you wanna stay here, I want to go back to Bahia I don't you wanna stay here, I want to go back to Bahia I don't you wanna stay here, I want a little back to Bahia I don't you wanna stay here, I want a little back to Bahia Eu tenho que andar tão só Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê Via em teu saco eu mando notícias minhas para o Pasquim Beijos pra minha amada que tem saudades de perseguir A Lúcia de Paula está assistindo A Lúcia de Paula? A Lúcia é ex-bradesco, Rio Claro, olha que legal, Rio Claro Se eu errar o nome de alguma cidade, vocês corrigem aí, viu gente? O Marcos Cury, boa noite, boa noite O Marcos Cury, não do que o Marcos Cury, eu acho que o Marcos Cury é a Rio das Pedras A Ângela Maria Ramos Guizzo Ângela, eu não me lembro de você falar isso Guizzo, Guizzo é a Rio das Pedras, confirma pra mim aí Opa, Rio das Pedras em peso, hein? A Maria Cecília do Amaral Ah, Maria Cecília do Amaral, é que ela quase não entra Ela está em Capovari, olha o sobrenome dela Maria Cecília Amaral Ela é a sobrinha, neta da Tarsila do Amaral Hoje ela é secretária de cultura de Capivari Tá fazendo um trabalho lindo lá Pessoal, aqueles que assistiram aqueles vídeos que eu fazia com meu pai Contando histórias recentes da Tarsila do Amaral Lá em Mubuca, era com a Maria Cecília Obrigado, viu? Por estar presente, que beleza Agora não vai chorar mais, né? Agora as pessoas... Então, ó, uma de Capivari também, né? Vamos lá O Wilson José, ele está em Caraguá Oi, José Você percebeu a outra vez, também, em uma outra live Ele estava lá em Caraguá também, né? Esse é daquilo, o Valinho dos Vinhedos A Maria Cecília, ela é assessora da Secretaria da Cultura, né? Assessora, né? Ah, ela é secretária de cultura, é assessora, tá certo Que legal O Marcelo Formaggio, já falamos, Marcelo O Marcelo Formaggio, tá Já falamos de vocês, fica aí Oi, Nero, tudo bem? Oi, Nero, tudo bem? Nero, é um live de Jessica O Marcelo Formaggio, tá? 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 Comigo assim, vai Legal! Beleza? Você falou o nome do meu parceiro de composição De Chico Francisco, né? O Nero? O Nero, deu certo Então ele escreveu pra mim E de sábado tá difícil Também, viu? Aposentado Né? Tem um apartamento na praia Tem chá que pede a Cicaba O que você tá fazendo sábado à noite, né Nero? Deve estar com um copo Na mão aí, de cerveja Com certeza Nero, grande parceiro Vai falando, eu sei que eu vou mudar agora dele Fernandes de Paulo Está assistindo também Fernandes é o marido da Rússia Ana Célia Cassaniga Breciane Ah, Breciane Engraçado, né? A Breciane, o marido do Breciane É daqui de De Valinho Mas eu acho que a Ana Célia Breciane Deve ser de Capivari Será? Ô Breciane, escreva aí Se você for de Capivari Tem alguma coisa a ver com a padaria Tem uma padaria lá Se tiver, a gente compra pão e biscoito lá Se for, confirma pra nós aí Tá bom? Mais alguém aí pra falar? Ou sim? Que bom que não caiu mais a live, hein? Gente, se cair a live É insegura Não sai E ela volta, tá? Já caiu uma vez e voltou Ah, e fala do aniversário Que está fazendo aniversário Porque a Leila eu sei que está fazendo aniversário Mas o resto... É, a Cunha também está fazendo aniversário, né? A mãe do Marquinho A Roberta Escrevam aí os aniversários Pra nós cantarmos, tá? Ih, a nossa gatinha A gata A gata Nossa gata Tá mirando lá Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também E a serpente Que expulsou Mais um milhão de paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez amor Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopa seus cabelos Foi Deus que fez orvalho Que mudou o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite O violão pra gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Essa vai pra todos vocês É pra todos Todo mundo que tá assistindo Foi Deus que fez vocês Oi, Alessandra A Alessandra Taranto está assistindo Oi, Alessandra Taranto A famosa tecladista Da status banda Linda tecladista Linda tecladista Famosa Excelente Sandra Olha, você tá na onde? Você tá aqui em Valinhos Ou tá aí em Rio das Pedras? Porque hoje em Rio das Pedras Tá em peso Vai lá no Cinto A Ana Céria, Anadir Ela é de Capivari Ela é amiga Da Leila Capivoli De Bovuca Aí eu falei pra ela Pra falar dos aniversários Ela falou assim Nós vamos fazer aniversário Né, Lucie? É porque Mas a faz dia 18 É, porque Eu não chamo Leila Por causa dela Então A Leila Verdade Tá vendo só Que lindo que era Essa live Que é legal Tocar, cantar Estar junto com vocês Um dia maravilhoso Assim, né, gente? A Bera Luz Espedes Também está assistindo Bera Luz Aí, mais uma Não perde uma É uma super fã Mais uma valinha Coloca um positivo aí Você está gostando Do repertório Coloca um positivo Vamos pagar bastante A Regina Nossa, Regina Que legal Que você está assistindo Oi, Regina Mais uma de valinhas Aqui Uma menina Nossa Que legal Tá o Triclube Sempre vai Todas as festas Não sim Nossa Não tem ela Não tem festa Maravilha Regina Essa aqui Vai pra você também Tá Fiquei muito feliz Que você está entrando Aqui é a primeira vez Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente Vi a minha força Amarrada No seu passo Vi que sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei Um dia Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo Admetia Uma mudança Muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria O meu jeito de lidar Quando a canção Se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia Fez folia em minha vida Você veio me contar Você veio me contar Essa paixão Inesperada Por outra pessoa Comigo Mas não tem revolta Não Eu só quero que você Se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Não Você ensinou De coisas Que eu sonho Em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certo Eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta Não Eu só quero que você Se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Não Você ensinou De coisas Que eu tenho Um sonho Em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente Vou ser mais feliz Peninha Sonhos 1978 Linda essa música Não é Lucila? A Cecília pediu para você Tantar uma música do Tim Maia Que ela adora Fácil Fácil, fácil Eu toco já É que assim Eu to numa seleçãozinha Aqui Deixa eu ver Tá Eu vou tocar mais um E já toco a tua A Silvia está assistindo A Silvia está assistindo E a Cristiane Jerez está assistindo Deixa eu ver se você está carregando Aqui De vez em quando Tá dando uma escurecidinha Aqui Oh meu Deus do céu Viu Tá Vamos lá Vamos ver Tô com medo da internet Hoje Viu Vai seca aí pessoal Não saiam daí Porque ela volta Lucila Vai conversando com o pessoal Porque eu já vou pegar A música do Tim Maia Porque Porque deixar para depois Se ela pediu agora Eu já vou procurar Aqui para você Maria Cecília A música do Tim Maia Deixa eu ver onde está aqui Por falta de uma Eu vou tocar duas Para você Tá Pode ser Aceita Ai 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 Deixa eu ver onde está Tim Maia Aqui ó Olha a relação A música aqui Tem um monte aqui Ô Leila Pede uma música Para você hoje Que é seu aniversário Roberta Pede uma para você também As duas que estão assistindo É Vai falar A Leila nunca pede Nunca pede música Pois é Deixa eu ver onde está aqui Na Joseta Oi pessoal Tudo bem Tudo joia Tudo bem Olha que lista De As sete Minha seleção De número sete Viu gente Hoje nós temos uma gata Que chama Jerusa E hoje ela está dando trabalho Ela está com ciúmes De alguma coisa Olha aí Vem mostrar a Jerusa Aqui para você Olha o tamanho Da nossa gata Ai coisa mais linda Gente olha lá Dá um tchauzinho Para permitir Ela está com fome hoje Eu vou para lá Vai para lá Eu vou cantar então Tim Maia Tá bom Quando você vai lá Nós estamos aqui Na minha residência Né gente Por isso Tim Maia Primavera Aliás ela está aqui Gravada no meu CD Quando for aí Maria Cecília Eu vou levar o acender Para você Tá Quando o Ivan Chegar Eu quero estar Junto a ti Pode o todo Voltar Que eu quero estar Junto a ti Eu É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Que água está rosa Para te dar Que água está rosa Para te dar Que água está rosa Para te dar Para te dar Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida A gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rir Mas Quem sofre Sempre tem que procurar Pelo menos Vida chá Passando para viver Vê 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 Na vida algum motivo Pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Europe O revolta O naiva Rua Mais Rua Criando Tem que procurar Pelo menos Em particular Vê na vida algum motivo pra sonhar Teu sonho todo azul Azul da cor do mar Tim Maia! Que legal! Tem mais um pedido, né, Diego? Tem mais um pedido aí, Cecília? Ah, né? Aqui travou. Travou aí? Não, ainda não. Senão que vai travar aqui também. Mas fazer o quê, né? Obrigado com os coraçõezinhos aí, gente. Que coitado, né? A Leila Cabinchioli pediu o Vanusa, que ela adora. A Leila tá aí também? Oi, Leila! A Cabinchioli está... Eu não falei pra você que ela... Vão cá, né? Ela pediu o quê, Cecília? Ela pediu a Vanusa. É. Ó, pra mim aqui tá travado. E a Roberta pediu o Roberta. Ah, é? Lógico. A Roberta tinha que pedir o Roberta. E eu vou tocar a Roberta. Pra Roberta, né? Então, deixa eu ver, então. Que legal. Vamos atender, então, pessoal. Que legal. Tô adorando. E o... E o... E o... Carlos Domizete, que é o NET, né? O NET. O Rooker. Ele falou que está curtindo lá de Montemor. Ele pediu o Paulo Sérgio. Então, olha, tem um monte de... Anote aí pra não esquecer. Então, olha. Vamos procurando aqui. Vanusa. Vanusa. Então, deixa eu achar a Vanusa. Roberta. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E o Roberto Carlos. Você canta outra vez, Roberto Carlos? Outra vez? Acho que não. Eu canto umas 40 músicas do Roberto Carlos, mas... Não. O que a Vanusa tem aí? A Vanusa é isso? É. Quem é que não vai atender a Vanusa? Quem pediu a Vanusa? A Leila. Vem lá. Vamos lá, Vanusa, então. Fui eu quem se fechou no mundo e se guardou lá fora. Fui eu quem no esforço se guardou a indiferença. Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas. Fui eu quem na noite fria se sentia bem e na solidão sem ter ninguém. Fui eu quem em primavera só viu as flores. E o sol nas manhãs de setembro. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs. Pronto, Leila, dá um beijão ao Zé Luiz aí, grande amigo de infância, né? Tinho, Zé Luiz. Vamos com o canos da parada. O que mais, não sei? A Neide Calma está assistindo. A Neide Calma é lá no Espírito Santo. Que legal! A Leila do Jacaré não pediu música, que está fazendo aniversário. Não pediu ainda, né? Pede uma dele. Como assim? Bom, o Carlos, o Nete pediu o Paulo Sérgio e a Roberta pediu o Roberto. Tá, então vamos ver aqui onde está a música, né? Eu vou tocar então a seleção 9, está do Paulo Sérgio aqui, ó. Tem uma aqui. Agora, gente, para atender os pedidos, eu fiz a relação de todas as músicas aqui, ó. Não é só essa daqui, não, ó. Quer ver? Uma. Duas. Ó, isso aqui é a relação de músicas, ó. Mais uma aqui. Três, ó. Parece status humano, hein? Ó, mais uma aqui, ó. Quatro. Ah, a Leilinha pediu uma do Roupanó, Manati. Tá fácil. Então, gente, é só vocês terem um pouco de paciência que a gente chegar. Agora, a minha co-produtora aqui, Lucie, ela está anotando. Então, não vai deixar eu perder. Então, vamos lá. Paulo Sérgio. Essa vai pro Nete, né, Lucie? Então, vamos lá. Não deixe a gente esquecer as outras. Não deixe a gente esquecer aqui. Então, vamos, Paulo Sérgio. Vamos anotando. Esta é a última canção que eu faço pra você. Oi, Júlio. Já cansei de viver iludido Só pensando em você Vai pra que os que eu te gerei, né? Minha prima. Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça-te conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz ao Luan Para você Confesso E quais aquelas E quais aquelas Não mais ouvirão E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Que o seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor Do amor E tem o amor Chegou Chegou Voltou 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 É uma pena, né gente? Acontece, né? Aconteceu de novo Já estou procurando Uma música aqui E já vou falar com vocês Que legal É isso aí, né gente? Ô Neto Não sei se chegou A terminar a música aí Mas Ela termina assim, né? Esta é A última canção Que eu faço Para você Ó Não desistam, tá gente? Cortou Mas fiquem aí Que a gente volta Roberta Será que você está aí? Se você estiver aí Me fala Para eu poder tocar A tua música Que pena, né? Cai Fica muito gente Sem voltar Tá ruim A imagem também A Lucila está falando Que está ruim De ver a imagem Ah, vamos lá Estamos aqui Vai cortando A gente sabe Que a internet É assim mesmo, né? Vê Vê Se a Roberta Escreve aí Roberta Você está aí? Eu não consigo Mais acessar as coisas Vê se ela está aí E essa Ela está Ah, vou vendo aqui agora Legal, muito bem Muito bem Ó, quem entrou Ah, você Nosso contador entrou Eu vi aqui agora A Marcela na Caxima Que legal, Marcela Tudo bem Roberta De Rio das Pedras Ó Eu vou tocar então A sua música Que você acabou de me pedir Tá bom? Você já está aí Então vamos lá Lo sabe Não é verdade Que não te voglio più Lo so Não me acredito Não há fé noção A me Roberta Ascoltami Ritorna Conco Ci prego Conce Buona estate E a felicitá Ma eu Non ho capito Non tu sou fruto Mai Roberta Perdoa-me, perdoa-me, pedindo amém Oh-na-na-na-na-na-na-na-na-na roganta Ascoltami, ritorno ancora. Ci credo con te ad istante E a felicidade, mas eu não acredito, não tu sofruto mai, Roberta, perdona-mi, ritorna Vigino, amém Vigino, amém Vigino, amém Lucie está falando que é mídia, lógico que é, sempre é a internet, não, ele está todo mentindo, não tem nada a ver com direitos autorais, com nada, não sei, e começa a ficar assim, né, e começa a ficar assim. Tem mais algum pedido de música? Vamos lá, vamos levando, né, gente? A Leilinha pediu do Roupa Nova, né, se ela está aqui, não sei. Leila, vê se você, diz aí, Leila, escreve se você está aí, para fazermos o Roupa Nova para você, vamos lá. Tem tantas músicas do Roupa Nova, né, Lucie? Deixa eu ver onde a seleção está aqui. O Cícero está, agora voltou, né, Tio? Voltou. Então vamos lá, yeah, voltou de novo, yeah, 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 que beleza, diga-me. O Cícero está assistindo lá no clube, a Cristiane de Jerez disse que a Vandir Edgar morrer para o Brasil no mês que vem. Uh, e aí, a Vandir Edgar? Então quem sabe a gente recepciona, às vezes, vou aí para Mambuca, para realizarmos uma live, de lá com eles, o que você acha, Lucie? É, o Nete falou que legal a música. Ai, que bom, gostou, né, Nete? Estou aqui curando aqui. A Elizabeth Bueno lá do povo. A Elizabeth Bova, ela é aqui de Valinhos, hein? É do Edgar. Então, vai lá, fala para a minha música que você quer que eu cante aqui, pediram, vamos atender mais. Do Roupa Nova. Do Roupa Nova? É. Deixa eu ver onde que está a Roupa Nova agora. Ô, gente. O Ed Morelli, o Ed Morelli, ele acabou de entrar. Acabou de entrar? Eu quero falar do Ed Morelli um pouco. O Ed Morelli que tem a Morelli e uma casinha, né, Nete? É, é, já vou falar do Ed já. Deixa eu achar aqui a Roupa Nova. A Elizabeth tem o Edgar Novos. A Elizabeth de Garnovos, aqui em Valinhos também, né, Lucie? Exatamente. Que legal. Onde é que eu vou achar aqui Roupa Nova? Peraí, gente. Deixa eu procurar aqui. Nossa, hoje eu estava cantando Roupa Nova, né, Lucie? Vê as músicas do Roupa Nova aqui. Ô, meu Deus do céu. Se você der a seleção, vai lá. O que você acha? Vá vendo aí que eu vou ver aqui. Deixa aí se está aí. Roupa Nova. Vamos lá. Baladas Nacionais, Baladas Nacionais. Ela está no New Wave, você procura o nome de New Wave. É, lá, 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 lá. Está no New Wave. É, com certeza está na pasta do número 3. Estou chegando, hein, gente? Estou chegando. Tenho paciência comigo aí. Tenho paciência porque hoje eu resolvi atender pedidos, né? Faz um tempinho que era... Já cheio, sim, já cheio. Deixa eu estudar aqui. Bom, vamos lá. A nossa vizinha, Denise. Oi, Denise. Oi, Denise. A Denise está aqui, ó. A Denise está aqui, ó. A vizinha nossa. Mais uma de Valinhos. Competição maravilhosa, hein? Vamos lá. A Lucinha, eu ouvi que é Marci Piaz. Mas ela também é Vipedlense. É que beleza. Então, vamos lá. O Ed Morelli. Você entrou, Ed? A Maria de Lourdes Barbosa Rios, que é de Sumaré, agora. Mambuca também. Mambuca, porém, também. Morre em coisa. A Maria, essa... Ela... Acho que ela carregou no colo. É. A Neide está assistindo. Bem, Neide não. Vamos lá pedir música. A nossa Neide? A Neide você não chama de música. Eu sei que você gosta de Dominique. Então, a gente toca Dominique pra você. Mas vamos atender que a gente... A Leirinha. A nossa Leirinha, que é a Valinhos, a Leira é uma das nadirzetes, né? A gente fala quando a gente vai fazer as nossas rodas de churrasco. Tem mais de dois anos que a gente não vai, né, gente? O Jair, o Jair, o Jair Bazeto, que fez aniversário essa semana, também tem direito a pedir uma música. Jair Bazeto, tá aí? Tá. Oh, meu Deus do céu. Eu vou confessar sem medo de mentir que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, queria dar o mundo Pra você, Leirinha. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul Toda vez que for a soviar a cor do trem É da cor que alguém fizer e você sonhar Não faz mal não ser compositor Seu amor valeu Eu emprego o verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Pra você, Leirinha. Eu sei que o Jacaré é nosso grande amigo Adilson, né? Jacaré, porque é filho daqui, né? Da nossa turma, está aí do seu lado, dá um beijão no Jacaré, logo a gente vai fazer uma live aí na sua casa ou então lá no clube, né gente? No clube é uma boa, né? No clube é uma boa, né? Fazer uma live, no clube não dá pra fazer live porque não pode ficar aberta a noite lá. Acho que não. Não sei. A gente vê isso depois. Pediram mais música, não pediram? Ó, a Bete Doriguelo está assistindo. A Bete Doriguelo, mais uma mão bucana que está aqui para o Valinho. Oi, Bete! Ela pediu o Baby Blue. O Prodígio do Paulo está assistindo. O Prodígio, o Prodígio, né? Não tem tanto aqui. Ninguém sabe mais o meu por aqui. Não tem tempo para se dedicar ao Brasil. Ele faz as músicas, né? Ele estoura lá fora e nós vamos, eu tenho uma música que nós fazemos, viu? Vamos pensar nisso aí. O Ed Borelli está aqui porque você falou que ia falar dele, né? O Ed Borelli, ok. Ed, legal, ele escreveu pra mim hoje lá. Parabéns, viu? O Ed, ele montou a empresa dele, tá? Magazine, Borelli Magazine, tá? Na Avenida Independência, no começo dos Alinhenses aí, ó, ele conserta fogão, geladeira, é... Fala aí, lá, você. Fogão, geladeira, máquina de lavar. Mas você conhece, ele é assim, ele conserta, ele vende também usados e vende novos. Parabéns, Ed, porque eu também passei a tomar um café com você. A Roberta agradeceu a música. Oi, Roberta. Para a Cecília também agradecer. Ah, que legal. O Ed pediu pra você cantar Imagine. Opa, olha só. Então, tem o livro e Imagine, tá? Então, só que assim, né? Hoje, como estou querendo atender, eu estou começando a atender, então eu preciso... E o Jair não pediu a música ainda. O Jair não pediu a música ainda. Deixa eu ver onde que eu vou achar aqui. Vamos lá, vou procurar aqui, tá? Ó, a Imagine tá na 5, a 5. Seleção 5, tá? Seleção 5, Imagine. Já achei, tá bom. Então, vamos lá para a parte de Imagine. O Ed. O Ed. E eu vou achar a Mami Bru pra você tocar pra... Ela tá por perto aí, tá? Ela tá por perto. Aliás, a Mami Bru foi pedido antes, né? Na 6. Na 6. Ah, falei que tá na 6. Então, vamos lá. Cabral, você é louco. Tava sentindo sua palma. Cabral, você é louco. Cabral, você é louco. Cabral. Cabral, você é louco. Amém. 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 Acho que ele sabia, querido. Ele sabe que gosta. E essa música mesmo vai também pra você, Adilson, Jacaré. Acabei de falar dele, né? Ele adora essa música. A outra música. O Cabral chegou. Voltou. Cada vez que cai, volta, né? Volta com menos gente. Oh, meu Deus do céu. Mas, tudo bem. Voltou. Cabral. Que legal, velho. Sabe o que quero ser? O Cabral hoje tá... Tá gravando em Campinas. Tá gravando em Campinas. Então, é por isso que ele chegou tarde, né? Cabral, hoje nós estamos atendendo mais os pedidos, né? Então, eu tô meio enrolado aqui. Porque você tem que me ajudar lá pra procurar nas pastas. Então, eu vou atender aqui o pedido da Método Ligueiro, né? Essa música aqui é de 1971. O Rick Shea. O Cabral... Toda vez que fala uma música, o Cabral já sabe de quem toca tudo, né? Que beleza. Ó, essa aqui, ó. Fala ali. A Denizia Leite está assistindo. Acho que é a primeira vez, né, Denizia? Muito bem-vinda. Que... Como é que é o nome dela? A Denizia Leite. A Denizia Leite. A Denizia Leite. A Denizia Leite. Ó, Denizia, espera de onde você é, então, para nós referenciá-la, né? Dar as boas-vidas para a nossa live aqui. Essa aqui, então, vamos lá. Beto Deringuella. Capilari. Eles vão nunca, claro. Tchau. 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 E eles lá falaram assim, Cabral, o Nadir me esqueceu da nossa música. Aí o Jair falou, torneirão não. Então, o Jair já fez o pedido dele. Ele não me mostrou o seu torneirão não. Mas a gente toca, viu Jair? Eu aviso você, você sai do que é simbola. A Maísa está assistindo? Oi Maísa, mais uma da turma das Naderzetes, aquele malinho. A Maísa, o Nadir está com muita saudade da sua comida, Maísa. Principalmente, não é Maísa? Dá um abraço no filho aí, que eu sei que ele está do teu lado aí. E a Denise, a Nadir, ela é de Joinville, Santa Catarina. Nossa, Joinville, que maravilha. Com certeza, ela é amiga, conhecida do Beto Gabriel, que bucho da praça nossa, nosso amigo, que hoje ele está assistindo. Eu tenho um compromisso. Quem? O Beto Gabriel. O Digão pediu uma do Raul, o medo da chuva. O Digão, qual o Digão que é? O Digão do Luzgoia? Absoluto de nada aqui de Valinhos. O nosso Digão. É, então vamos pegar então. Ó, eu estou hoje, eu estou muito feliz hoje, gente, de estar com vocês novamente. Eu fiquei quase um mês parado, não é, Lucic? E eu estou muito feliz, então eu resolvi que hoje eu vou atender pedido. Nem que demore para achar a música, que eu estou organizando aqui para sempre atender pedido. Ele pediu que música mesmo? O medo da chuva? É. Ó, Maísa, pede uma música. É. Porque faz tempo que você não chegue aqui com a gente. Pede música aí que eu toco. Hoje eu estou atendendo pedido, não estou fazendo sorriso em música, não. Lembrando que tem parquinhos, tem dúvida. A Denise é amiga do Beto Gabriel. Ah, obrigado, Denise, muito bem-vinda, tá? A Denise. A Denise. A Denise. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Dizendo que sou seu marido e não posso partir. Umas pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra faz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vejo as pedras que choram sozinhas nesse lugar. Não posso entender tanta gente aceitando a mentira. E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz, tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra faz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Oh, Raul Seixas. O pessoal, vai pedindo música, é legal. Olha, pediram Gessé, pediram Benito de Paula, o Nero pediu Rei and Tiers. Rei and Tiers, você canta, Sainz? Ah, todas as que você falou, eu canto. Eles me conhecem, né? Claro que, então vamos lá. Raul Seixas, só pediram uma então do Raul, né? Nós temos uma música do Raul Seixas que eu gosto tanto de tocar, Nero, sim. Mas depois eu toco então. Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais pediram aí. Fala em uma delas aí pra nós acharmos, ajuda aí. Então, ou o Demir Rousseau, ele pediu. É, vamos lá. Então, o Demir Rousseau, o Nero, pediu? Pediu. Essa tá na mão aqui. Wagner Cerone, boa noite, boa noite, Wagner. Wagner Cerone? É. É, um dos dirigentes da nossa Santa Casa de Valinhas. Oh, Wagner, que legal, Nero. Obrigado, viu, por estar aí. Nero, essa vai pra você. Mota as outras aí, porque eu sei que o Nero, né? Ó, o Felipe Neto de Paula. Afrodite Childe, Childe, ou o Demir Rousseau, que é assim. Então vamos lá. Essa música de 1968, o Demir Rousseau, na verdade, ele era componente do grupo Afrodite Childe. E fez essa música que eu conto a mais linda, além de uma outra. Um monte, né? Mas estão pedindo essa, então vamos tocar essa. A Romil Damami está assistindo também. O Romil Damami, Santa Bairro do Oeste, minha tia. Dá um abraço no tio Pedro aí. E aí, vamos lá. Coleco. Amém. Amém. Lindo demais, né? É linda demais essa música. Gente, depois das músicas de hoje, né? Nós que vivemos nessa época, nesse tempo, nas músicas bonitas, né? Tem tantas, eu tenho um repertório aqui enorme, status banda, um bairro, só um bairro, nós tocavamos 60 a 70 músicas, só no bairro, nós tínhamos preparado mais de 300, eu tenho aqui quase 500 músicas para cantar, vai pedir e não vou cantar, algumas faz tempo que eu não canto, eu esqueço um pouquinho, por isso que eu tenho as letras aqui, mas pode pedir, se tiver alguma que eu não sei cantar, eu marco para tirar depois, eu falo que eu não sei, não é que eu não sei, porque não dá para enxergar, todas as músicas eu não sei. Fábio Ortolani que pediu o Benito de Paula, não é que eu não sei, não é que eu não sei, mas está hoje, ele trabalha em Ribeirão Preto, então vamos lá. É na 23, né gente? Então vamos fazer, tinha uma ou outra antes do Benito aí que eu falava. Não, aí falou Gessé ou Benito, então... Então tem, o Gessé também tem. Gente, eu tenho Gessé aqui, só que eu tenho Gessé com outro nome. Então, Christy Burg, é o Gessé. E a Zilda, olha, a Zilda, eu não... A Zilda é, a Zilda é, já sei, é parente, ligação da minha avó, no símbolo, lá de Rio das Pedras. Ah é, porque é Zilda K-R. É, é, é. Ah, tá. Bom, ele pediu o Benito de Paula, eu faço uma seleção de um monte de música de Benito de Paula, então eu acho que vou com essa aqui, vou tocar uma dessa do Benito de Paula, mas acho que é a mais conhecida. Pessoal, vamos pedindo música. Pode pedir música hoje. Tô tagarela, quanto mais música vocês pedirem, mais eu toco. Tô muito tagarela hoje, vocês já perceberam. Tô muito feliz. Pensa em meu samba o ano inteiro, comprei sudo e tanto mori. Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria, e ela jurou, desfilava-me. Onde era melhor? Minha estoura estava tão bonita. Era tudo que eu queria, e ela jurou, desfilava-me, mas chegou. O carnaval, e ela jurou, desfilava-me. Deus jurou, Deus jurou, Deus jurou, e na avenida eu chorei. Não pensei, não pensei, não pensei que mentia, a carocha que eu tanto amei. Mas chegou, eu chorei na avenida eu chorei. Não pensei, não pensei que mentia, a carocha que eu tanto amei. Não pensei, não pensei, não pensei que mentia, a carocha que eu tanto amei. Mas tem duas músicas de muito sucesso deles. Eu só preciso achar, onde está aqui, Rock Internacional. Deixa eu ver se eu acho aqui, Nazaré. É uma música que eu vou tocar, já achei. Só para o seguinte... Ah, pediu o torneiro também. Pediu o torneiro, vai voltando aí, Vicente. Que pena que está caindo a integridade, né? A pessoa muita gente não volta, né? Então, gente, vou continuar falando. Se cair, segura aí, não saia, que está voltando. O problema aqui não é o meu aqui, né? A Denise, essa é a você. O que Denise? A Denise. A Denise? Essa música aqui fez sucesso em 1976. É o seguinte, eu já cantava ela, mas nos ponderam não dá mais para eu cantar. Então, eu vou fazer a minha versão. Eu vou deixar ela, com você. Eu vou deixar a sua história, 정도mis me sat bem, como você já tirou Music desta para a dificuldade. Amém. 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 A Fátima Dini, eu acho que ela, acho não, ela é amiga do Régis, não sei. É, o Régis faz alguma, trabalha com ela personal. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, se eu paria com o sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos semelhos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velhas, vida que vem e que vai, a solidão que fica em entrar me arrebessando contra o cais. Rimas de ventos e velhas, vida que vem e que vai, a solidão que fica em entrar me arrebessando contra o cais. Rimas de ventos e velhas, a solidão que fica em entrar me arrebessando contra o cais. A Neide pediu em cima da hora que você começou a cantar o Gessé, ela pediu, canta Gessé, aí Neide. Nós temos transmissão de pensamento, né? Transmimento de pensação. Mas tem mais música que viram aí que eu não sei agora. A Roberta pediu Mamma Maria. A Mamma Maria, eu acho que ela está aqui mesmo. Não sei se ela está aqui, mas deve estar aqui. Deixa eu ver se eu toco Mamma Maria para quem pediu. A Roberta. Roberta, Roberta, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar duas músicas, Mamma Maria e mais uma, que eu vou tocar aqui para vocês saberem que eu toco para depois vocês pedirem em uma próxima live, tá bom? A Lúcia Carmela está assistindo. Deixa eu parar aqui. A Lúcia Carmela, mais uma rio pedrense. Nossa! A esposa do Bonacinha, que foi meu amigo de infância. Eu tinha uns amigos de infância aí nas pedras, você já ouviu contar, mas muita gente que está aqui agora não estava na outra live. Então tinha uma turma lá que eu jogava bola, a turma do Maconi, né? E o Bonacinha, o marido dela fazia parte dessa turma, o Chico da Nassim, que faleceu acho que este ano, o Chico da Nassim é aquele cara que nós estávamos no supermercado, Grilo, né? Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Está perdido, né? E a Lúcia falou, meu Deus, até aqui as pedras são conhecidas. Mesmo depois do velho, né? Né, Lúcia? Ó, Lúcia, sabe quem que estava aí hoje assistindo? Deve estar aí ainda assistindo você. Está caindo muita internet. A Sônia, a Sônia Regina, que era devido às pedras, né? A Valerine. Eu não preciso esconder, a Lúcia está aqui. Foi uma namoradinha que eu tive aí. E ela está aqui. E sabe o que eu falei? Porque a Lúcia é prima dela. É, então vamos lá. A Áurea Garcia também está assistindo? A Áurea Garcia é piracicaba, é prima da nossa turma Calvi lá de trás. Eu não acredito. Eu vou fazer duas músicas. Proberta! Vamos lá! Essa é a bola. Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta ali Um abaixo cor de carne e um lençol azul Codinho na cena do seu corpo Menina, veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio assim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando nas paredes Até a noite cedo Menina, veneno, você tem um jeito Não tem medo que ser Toda noite o meu quarto Vem me topecer Vem me topecer Vem me topecer Menina, veneno Menina Vereno 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 Vereno Menina 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 Vereno Vereno Menina 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 Vereno